Bom dia a todos os presentes, vou pedir que, se possível, acionem as câmeras, porque a gente está gravando aqui a sessão. Cumprimentar mais uma vez ao Coronel Cristiano Tantos, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, cumprimentar a Polícia Militar, vou ler aqui os ofícios que foram enviados para os seguintes órgãos e todos com a devida resposta. Cumprimentar o Rafael, bom dia Rafael. Tivemos ofício de resposta em devolução a essa comissão da Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, indicando representantes tanto da Corregedoria quanto da Assessoria Parlamentar. Agradecer ao Coronel Figueiredo, Secretário de Estado da Polícia Militar, pela forma sempre harmoniosa que trabalha conosco. Tivemos também a resposta do Corpo de Bombeiros, indicando o Coronel Fernandes da Silva Polito e também presente aqui o Coronel Cristiano Santos. Agradecer a presença do Coronel, agradecer ao Secretário de Estado, o Coronel Leandro, ao Corpo de Bombeiros pela participação, porque de fato é muito importante esse grupo de trabalho, a presença sobretudo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que são os maiores envolvidos e interessados no tema. Agradecer ao Tribunal de Justiça. Tive um encontro por ocasião da instalação do novo plenário da Assembleia Legislativa com o presidente do Tribunal, o desembargador Henrique, e ele imediatamente também respondeu aos ofícios encaminhados pela comissão, indicando um representante do Tribunal de Justiça para compor esse grupo de trabalho. Da mesma forma, ao Ministério Público, a Amperge, a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que indicou o promotor de justiça, doutor Décio Luiz Alonso Gomes, para fazer parte e compor aqui o nosso grupo de trabalho. E, por fim, tão fundamental ao OAB, que eu me orgulho muito, em primeiro lugar, de ser advogado, de ter participado ativamente de algumas comissões da OAB na seccional do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a comissão de assuntos penitenciários, penais e penitenciários da OAB, que eu fui secretário-geral, fiz parte durante muito tempo. Então, agradecer ao presidente Luciano, que vem mantendo contato comigo desde o início das tratativas e da ideia original para a composição desse grupo de trabalho. Foi um grande entusiasta desse tema e, imediatamente, nos apresentou aqui, como representante oficial e legítima da OAB, a doutora Alessandra de Barros Vanderlei, que tem uma experiência muito grande no tema e é uma das protagonistas ali nas reuniões das comissões e, junto à OAB, a presidência, para tratar do tema. Então, composto o grupo de trabalho por essas instituições e autoridades, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à comissão de servidores públicos da Assembleia Legislativa. Logo que eu iniciei a presidência da comissão, junto com o deputado Flávio Serafini, vice-presidente da Comissão de Servidores Públicos, nós definimos uma estratégia de trabalho que seria, em primeiro lugar, algo de vanguarda nas comissões da Casa, que é uma definição de um cronograma de trabalho e um plano de trabalho para que a comissão baseie todas as suas ações. Esse plano foi aprovado por unanimidade por todos os membros da comissão e, ali, de forma pormenorizada, a gente define quais serão as ações e estamos cumprindo a risca seguir esse plano de trabalho. Dentre os itens que foram aprovados nesse plano de trabalho, está justamente a criação de um grupo para fazer uma análise da otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar, junto do Estado do Rio de Janeiro. E, aqui, esse ato contínuo, esse, com muita honra, é o ato formal de instalação desse grupo. Eu gostaria de deliberar com os presentes, antes de passar a palavra, para que a gente possa, ainda que as ações, as atividades da Assembleia Legislativa agora já estejam sendo realizadas de forma conjugada, tanto presencial quanto remota, é fundamental que, para agilizar a comunicação, que a gente possa, e não obstante as publicações oficiais no Diário Oficial, as convocações, a remessa de ofícios, mas para agilizar a comunicação entre nós, membros do grupo, eu vou sugerir encaminhar aqui para deliberar e ver se todos estão de acordo, para que a gente possa criar um grupo de WhatsApp, que, caso aprovado, farei imediatamente, com os membros citados, para que a gente possa dar mais velocidade à comunicação. Então, esse é o primeiro encaminhamento que faço. Quero agradecer também ao presidente André Siliano, que, em primeiro lugar, quando define ali, com a mesa diretora, a composição da Comissão de Servidores Públicos, a minha ideia original, através do meu mandato, era a instituição de uma comissão especial para abordar esse tema. E, no entanto, por ideia, iniciativa e com a outorga do presidente André Siliano e da mesa diretora da Assembleia Legislativa, esse assunto está sendo tratado no âmbito da Comissão de Servidores Públicos, porque é um tema que, por si só, ele já depreende ali a vida direto, o impacto direto na vida dos servidores públicos militares. Então, de fato, não há melhor lugar no âmbito da Assembleia para tratar do tema, haja vista que, como eu disse anteriormente, é um tema que afringe a vida dos servidores públicos militares, das corporações, das instituições. Então, isso dá mais força institucional ao nosso trabalho, sendo um grupo de trabalho de uma comissão permanente da casa e não de uma comissão transitória ou de uma comissão especial, de uma frente parlamentar. Então, com muito orgulho, fica aqui registrado o meu agradecimento à presidência da Assembleia Legislativa, à mesa diretora, em especial ao presidente André Siliano e, como mencionei anteriormente, a todos os membros da Comissão de Servidores Públicos que aprovaram por unanimidade a construção desse grupo. Então, antes de passar a palavra, declaro formalmente instalado o grupo, passo a palavra ao coronel Cristiano e manifesto aqui que o objetivo desse grupo de trabalho é, como o próprio nome diz, fazer uma análise e buscar a otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar. Eu encaminho que a gente se debruce sobre dois temas prioritários. Primeiro, é a eventual possibilidade de adequação do Estado do Rio de Janeiro ao disposto na Constituição Federal, que prevê que, para estados que tenham um efetivo militar acima de 20 mil homens, que faculta o Estado, mediante aprovação de lei estadual, a criação de uma justiça especializada sobre o tema militar, uma justiça especializada militar, sobretudo na segunda instância. É exemplo do que já ocorre em outros estados da federação, e aqui eu cito o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais e o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu proponho que esse seja um grande tema de abordagem nossa, para que parta dessa comissão a interlocução com os demais poderes, a interlocução com os deputados dessa casa, com a presidência, com o governo do Estado. O governador Cláudio Castro está ciente do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, é um entusiasta, se colocou à disposição para que a gente possa avançar em termos de vanguarda no Estado do Rio de Janeiro, nesse aspecto. É importante também informar que há vários projetos de lei autorizativos, indicações legislativas de diversas legislaturas, legislaturas anteriores, no sentido de encaminhar também essa discussão, que eu considero absolutamente necessária, que ela seja iniciada e esgotada preliminarmente aqui no âmbito dessa comissão. Então, é um motivo de uma responsabilidade muito grande, sobretudo nossa aqui, que somos agentes envolvidos diretamente, somos profissionais que lidamos com esse tipo de, com esse tema há muito tempo. Então, é fundamental que a gente se debruça sobre esse tema. A outra questão que também, a outra questão que também é fundamental, que nós possamos nos, é que é fundamental que nós possamos nos debruçar, é, sem dúvida nenhuma, é, sem dúvida nenhuma, outra questão que é fundamental que a gente se debruça, é, sem dúvida nenhuma, a questão das explosões dos policiais, dos bombeiros militares. Há inúmeras demandas que chegam à Assembleia Legislativa, não só ao meu gabinete, todos sabem que eu tenho uma ação parlamentar muito voltada para as forças de segurança, e não só no meu gabinete, mas nos canais de comunicação com a Assembleia Legislativa, com o Disque Alerj, com as redes sociais da Assembleia, há uma demanda muito grande de servidores que foram excluídos e buscam uma reparação, uma revisão nessas exclusões. Então, fica aqui também um outro tema que é importante que possamos debater, como forma de otimizar, em primeiro lugar, o processo, o rito processual pelo qual essas exclusões se dão, não só em âmbito administrativo, mas também com as condenações e as sanções impostas pela Justiça Militar, em primeira e em segunda instância. E, além disso, que a gente possa também estudar uma diretriz aqui, de fazer um apanhado de alguns casos emblemáticos, de alguns casos marcantes, alguns que estão pendentes de decisão, para que a gente possa dar um encaminhamento e gerar, em última análise, para concluir aqui a minha fala, uma segurança jurídica necessária ao Rio de Janeiro. É fundamental que, em qualquer processo de desenvolvimento, e a gente está vivendo agora um processo de reedificação do nosso Estado, em amplos aspectos, sobretudo no campo do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento das instituições, é fundamental que a gente assegure a segurança jurídica. E nada mais necessário para assegurar a segurança jurídica do que tenhamos instituições fortes. Então, eu também proponho que, numa segunda abordagem, em paralelo ao que manifestei anteriormente, que a gente possa também, de forma concomitante, fazer, no âmbito do grupo de trabalho, uma análise do processo, de alguns casos emblemáticos, para que a gente possa dar maior segurança jurídica e respaldo para que os profissionais da segurança pública, do Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, possam exercer a sua função com mais segurança, com mais respaldo, e tenha o seu direito à ampla defesa, ao contraditório, à legalidade e respeitados. Então, assim como tenho feito, não só no âmbito do meu mandato, mas também à frente da Comissão de Servidores Públicos, inclusive, quero aqui registrar o meu agradecimento e o meu parabéns ao Corpo de Bombeiros, que ontem publicou a convocação de 300 novos bombeiros militares, em respeito ao concurso público, uma batalha do meu mandato, uma batalha da Comissão dos Servidores Públicos dessa casa, de fazer respeitar, e como disse anteriormente, dar segurança jurídica ao servidor e àquele que busca ser servidor, aquele que fez o concurso público, que abdicou da sua família, de outros empregos, e foi aprovado de forma meritória no concurso público, e deve ter o seu direito respeitado. E ontem o Corpo de Bombeiros respeitou o direito desses futuros servidores, que aguardavam ansiosamente há muito tempo serem chamados, e anunciou uma convocação muito comemorada por nós, e eu, em especial, tenho uma alegria por isso, não só por ser uma bandeira do meu mandato, mas como a própria convocação e a publicação no Diário Oficial deixam muito claro a lei que permite a convocação, porque suspende a validade dos concursos públicos por ocasião do processo de recuperação financeira do Estado do Rio de Janeiro, uma lei de minha autoria, aprovada por unanimidade aqui na Assembleia, e que serviu como uma tábua de salvação àqueles concursados que esperam serem chamados, e o Corpo de Bombeiros fez justiça e convocou esses 300 novos servidores públicos militares. Então, fiz todo esse apanhado para dizer que o grande objetivo desse grupo é dar salvaguarda jurídica aos servidores, que, em última análise, se a gente tem um sistema coercitivo, um sistema investigativo e punitivo, através de uma justiça militar célere e eficiente, quem ganha com isso é o cidadão fluminense, que vai ter um serviço na ponta de melhor qualidade, prestado por servidores dedicados, e que sabem que, por trás, há uma justiça militar salvaguardando a sua segurança jurídica de agir, e também fazendo com que a categoria, as duas carreiras, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto da Polícia Militar, tenham servidores dedicados, e que aqueles maus servidores não denigram a corporação, que talvez, não tenha o menor problema em afirmar isso, talvez o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar sejam as corporações que mais cortem na própria carne, mas que isso seja feito com justiça. Então, com muita honra, está declarado formalmente aberto o grupo de trabalho para a otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar no Estado do Rio de Janeiro, com os membros citados. Na sequência, passo a palavra para o Coronel Cristiano Santos, já encaminhando o que apresentei anteriormente, para que possamos criar um grupo de trabalho, um grupo de WhatsApp, e por aí começar a deliberar e pensar nas futuras ações, inclusive com diligências externas, que eu também gostaria de aprovar, que seria importante que nós conhecêssemos o modelo já adotado por esses Estados que mencionei anteriormente. Então, cumprimentando mais uma vez, passo a palavra ao Coronel Cristiano Santos. Bom dia, excelência, do Rodrigo Amorim. Bom dia, Rafael. Bom dia aos companheiros da Polícia Militar que se encontram presentes. Em relação à primeira questão da pauta, sou de parecer favorável para a criação do grupo, de WhatsApp, que a gente possa ter celeridade e agilidade nas questões pertinentes ao que vai ser desenvolvido no grupo de trabalho. E só acrescentando que as palavras do excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim, no que tange ao artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal, é pertinente. Hoje a gente já há algum tempo de grande valia a criação desse Tribunal Militar, ou Tribunal de Justiça, ou uma Câmara, que a gente vai debater sobre isso, que seriam dois tribunais no Estado, ou seria a criação de uma Câmara junto ao Tribunal de Justiça, sobre a édice do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde nós teríamos uns desembargadores e desjuízes superiores militares, de grande valia, uma vez que já atingimos esse valor de 20 mil homens na corporação há muito tempo, somando polícia militar e corpo de bombeiros. É interessante, e isso nós vamos ter que estudar mais a miúde. Concordo também com a palavra do excelentíssimo senhor deputado, no que tange algumas exclusões, mas a gente também, como o deputado ao final dessa palavra falou, são as duas corporações que estão talvez mais fortes na carne, mas isso não impede de nenhuma outra profissão ter pessoas também de índole que não coadunam com a moralidade, com a probidade que nós esperamos, seja ela no Executivo, no Judiciário ou em qualquer outro poder nosso. E ressaltar também que demonstra, esse grupo de trabalho, uma harmonia entre os poderes. Talvez seja uma das primeiras vezes aqui que nós vamos ver no nosso Estado a presença do Poder Judiciário na criação, respeitando a Constituição, a presença do Poder Executivo, demandando em relação aos seus servidores, e o Legislativo na criação dessas normas, para que possa ser otimizado realmente esse poder jurisdicional no que tange a segunda instância e primeira instância também. Então, agradeço o convite, doutor, e fico aqui à disposição. O Corpo de Bombeiros está à disposição no que puder ajudar, contribuir, e nós vamos firme nessa otimização dos trabalhos. Bom, só lembrando que a celeridade, muitas das vezes, num processo que a gente estava comentando aqui de exclusão, que são os nossos conselhos de disciplina ou conselho de justificação, muitas das vezes atrapalha. Então, nós temos que garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório a esses militares, independente de terem sido corretos ou não na sua atitude. Mas nós temos que garantir isso para evitar qualquer problema judicial ou problemas que venham contra-argumentar as nossas ações no futuro. Bom, doutor, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Todos tenham um bom e excelente dia e estamos aqui aguardando as orientações para darmos continuidade ao grupo de trabalho. Obrigado, Coronel Cristiano Santos. Agradeço as suas palavras e V. Exª destaca algo que eu não mencionei na minha fala inicial, que é fundamental. Eu, por ocasião, mais uma vez dizendo, da instalação aqui do novo plenário da Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de dialogar brevemente com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Henrique Filgueiras. E nessa ocasião eu comentei, a gente falou sobre segurança pública, falamos sobre o tema que estamos discutindo agora. Ele, de forma muito zelosa, encaminhou o representante do tribunal, o ofício com o representante do tribunal, através do seu gabinete. Mas a gente destacou na conversa algo que foi falado e abordado inúmeras vezes com a composição da mesa, que é exemplo do que estamos fazendo aqui hoje. Havia ali representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, governador do Estado presente, prefeito da cidade presente, presidente do Tribunal de Contas presente, o defensor público geral. Então, no momento que o Brasil tanto clama por essa harmonia e que possa efetivamente ser concretizada a tripartição dos poderes com a independência, mas, sobretudo, com a harmonia dos poderes, é fundamental. Esse exemplo que a gente dá hoje com representantes do Poder Executivo, que são vossas excelências, representantes do Governo do Estado, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, em nome dos secretários, do governador do Estado, mas, sobretudo, os representantes do Tribunal de Justiça, um promotor de justiça conosco e nós aqui do Poder Legislativo também, atentos a essa questão, tentando integrar as forças e dar um resultado mais efetivo para o cidadão fluminense. Então, parabéns pela sua palavra que, de fato, é importante que a gente destaque esse importante gesto de harmonia dos poderes. Obrigado, Coronel Cristiano Santos e, mais uma vez, obrigado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que, vossa excelência também tem razão, nós já ultrapassamos em muitos 20 mil homens. Só na Polícia Militar tem mais do que o dobro disso, assim como a junção do Corpo de Bombeiros, a gente tem o triplo ou o quádruplo do necessário pela Constituição. Mas é importante frisar que estão sob a égide, sob o manto do cometimento ou não de crimes militares, ou seja, da justiça, do crivo da justiça militar, aqueles que estão na reserva remunerada também, que estão sujeitos, nos termos do Código Penal Militar, ao cometimento de crimes do âmbito militar. Então, essa justiça e essa análise, seja administrativa ou judicial, ela também atinge o servidor na reserva, o que faz com que esse número seja um número muito, muito, muito acima do previsto na Constituição, sendo o Rio de Janeiro um dos estados, dos poucos estados que tem um efetivo nesse patamar. Então, é fundamental, independente do resultado que a gente chegue aqui nessa comissão, mas é importante que a gente, de forma inédita, que a gente se debruce sobre o tema e deixe um legado que tenho certeza ficará registrado nas nossas carreiras, na nossa trajetória, tanto dos senhores oficiais das Forças Militares do Rio de Janeiro, quanto nós aqui na Assembleia Legislativa e aos demais membros dos outros poderes. E com o olhar atento da OAB, que é fundamental, como o próprio slogan da OAB, o advogado é indispensável para a manutenção da democracia. Então, também nos gratifica muito ter a OAB presente e acompanhando aqui os nossos trabalhos e deliberando, votando e agindo aqui conosco. Vou passar a palavra ao Rafael para uma breve apresentação e para que possa também encaminhar para essa deliberação no sentido de criarmos maior celeridade aqui nas nossas decisões internas, um grupo de WhatsApp e poder trabalhar efetivamente começar a pensar numa agenda que pode até culminar com uma diligência externa a algum desses estados que a gente vai definir para poder acompanhar de perto o funcionamento e eventualmente trazer um modelo a ser tido como paradigma aqui para nós. Então, com a palavra ao Rafael, cumprimentando desde já. Bom dia a todos, bom dia, deputado Rodrigo Amorim. Eu estou aqui representando o deputado Luiz Martins para acompanhar essa demanda da comissão e para poder contribuir com todos. Então, aqui eu estou mais como um ouvinte para poder levar o deputado às demandas e ele poder depois, tendo algum entendimento, levar todos vocês a conhecimento do que ele achar importante nessa comissão. Amém. Obrigado, Rafael. Transmita aí o meu abraço. Ontem eu conversei com o deputado Luiz Martins e também tenho sido um grande companheiro aqui nessa comissão de servidores públicos, muito ativo. Tenho um carinho especial pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, todos os temas que envolvem o Corpo de Bombeiros, o deputado Luiz Martins, que faz questão de estar sempre presente, sempre muito ativo nesse sentido. E também é um servidor com uma trajetória muito grande e passou pelo Executivo também, ou seja, é um cara com, além de meu amigo, um cara com muita experiência na administração pública e certamente vai contribuir muito aqui nas nossas discussões. Transmito meus cumprimentos ao deputado Luiz Martins e agradeço a tua presença. Passar para registrar a presença do Coronel Montenegro. Obrigado, Coronel, pela presença. Corpo de Bombeiros muito bem representado pelo senhor, pelo Coronel Cristiano também. Excelente as palavras do Coronel Cristiano. e registrar sua presença e em instantes aí lhe passo a palavra, passar a palavra para a capitã PM Roberta, que está presente conosco e muito feliz do secretário Figueiredo, do comando da Polícia Militar, ter indicado oficiais não só da assessoria parlamentar, mas principalmente da corrigidoria, que é fundamental porque o tema tem absoluto sinergia com a corrigidoria da Polícia Militar, tão importante não só a presença dos oficiais, das corporações, mas aqueles que efetivamente lidam no dia a dia com a temática que está sendo discutida. Então, com muita honra, recebo a senhora, capitã, e lhe passo a palavra cumprimentando a todos os queridos amigos e a nossa brava Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que eu sempre digo que é a nossa última fronteira com o caos. são os bravos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar que efetivamente estão nas ruas atendendo a população, desde o enfrentamento ao crime organizado de um armamento de grosso calibre até aquele ordenamento que, em alguns casos, as prefeituras têm deixado a desejar e essa conta quem paga é a Polícia Militar do mero ordenamento urbano e a Polícia Militar cumpre com louvor esse papel. Então, com muito orgulho, eu sou um entusiasta declarado das Forças de Segurança da nossa Polícia Militar, então, muito feliz de estar com a senhora aqui e lhe passo a palavra, capitã. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim, bom dia aos senhores coronéis, bom dia, Rafael. É um prazer gigante a gente estar aqui hoje representando a Polícia Militar, a Corregedoria e, como o senhor falou, eu faço parte da Corregedoria da Polícia Militar, então, foi demandada essa missão para que eu viesse aqui hoje e que a gente pudesse entender o trabalho da comissão para dar ciência ao nosso Corregedor, que é o Coronel Marcelo Rocha e também ao secretário de Polícia Militar. Então, hoje eu estou aqui atento a todas as demandas, atento ao que o projeto, que o grupo precisa ser feito. Não seria eu, seria um capitão, um outro capitão, mas eu abracei essa missão, então, estou aqui com os senhores para o que for necessário. pode contar com o nosso trabalho. Já estamos bem interessados, eu cheguei um pouquinho antes, estava esperando o nosso Coronel da Assessoria Parlamentar, que está aqui ao meu lado também, já peguei os dois temas principais, que seria a criação do nosso Tribunal de Justiça Militar Estadual, como exemplo, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que já saíram à frente, e também tratar de um tema que é bem peculiar nosso, que são as exclusões, aqui na Corregedoria, a gente está sempre atento a esse tema. Então, estou à disposição dos senhores para o que for necessário. Capitã, muito obrigado pelo carinho, mais uma vez lhe digo, nos honra muito ter a presença da Corregedoria e da Polícia Militar. Agradecer ao nosso secretário de Estado, Coronel Figueiredo. Eu falava um pouco antes de entrar aqui na sessão com o Coronel Figueiredo pelo telefone e cumprimentei, aqui externo meus compromissos, meus cumprimentos também, peço que a senhora transmita e muito feliz com mais uma vez não só o Corpo de Bombeiros, mas a Polícia Militar, o Coronel Figueiredo sempre interagindo conosco. Então, muito obrigado pela presença e cumprimentar também ao Tenente Coronel Marcos Rodolfo, da nossa assessoria parlamentar, ao Coronel Ramos, que sempre nos trabalham aqui diário conosco, sempre muito solícito, muito prestativo, um grande canal, um profissional muito competente, um oficial muito competente. A todos os membros da assessoria parlamentar, o meu respeito, e aqui transmito os cumprimentos através do Tenente Coronel Marcos Rodolfo. Passo a palavra ao Coronel Montenegro, mais uma vez, ratificando aqui as palavras que disse anteriormente em relação à fala do Coronel Cristiano Santos e ao Corpo de Bombeiros Militar. Peço que também o senhor transmita aí meus cumprimentos a todos os bombeiros e ao secretário de Estado Coronel Leandro. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de falar aqui nesse grupo. Lembrando sempre que o Corpo de Bombeiros, deputado, acompanha o seu trabalho e temos esse canal. Numa última reunião estivemos conversando com o Coronel Rodrigo Polito e chegamos a um resultado favorável. E hoje a presença do nosso perente Coronel Cristiano da Corregedoria Interna, o nosso subcorregedor, pessoa de extrema capacidade e excelência em seu serviço e portanto fundamental para discutir esse assunto de tamanha importância para a corporação. Agradecer a presença do senhor Rafael. É um prazer estar aqui com o senhor conhecê-lo. Agradecer a presença da nossa nobre oficial da PM e externar também a assessoria parlamentar ao nosso coronel que eu carinhosamente chamo de Zé Ramos a parceria extensiva a todos os militares e ao secretário de Estado de Polícia Militar. E é isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Obrigado, Coronel Montenegro. Eu estou mantendo contato aqui com a doutora Alessandra de Barros Vanderlei que é representante da OAB e mais uma vez eu manifesto aqui a fundamental importância de termos a OAB aqui conosco nesse grupo de trabalho. Obviamente que as ações aqui elas passam obviamente pelas duas instituições militares do nosso Estado o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar mas é fundamental para que a gente possa manter essa questão da harmonia dos poderes bem destacadas pelo Coronel Santos a presença do Tribunal de Justiça até porque todas as ações uma eventual propositura de um projeto de lei ela tem por competência originária conforme o mandamento constitucional o próprio Tribunal de Justiça e a gente está falando da prestação jurisdicional que é missão de ofício do Poder Judiciário obviamente embasado nas leis que são aprovadas pelo Parlamento Fluminense mas é um poder autônomo independente então fundamental a presença do Tribunal de Justiça assim como o Ministério Público o promotor que integra o grupo conosco como guardião da lei como um ator nessa prestação jurisdicional também mas fundamental a presença da OAB o presidente Luciano Bandeira ele de uma maneira muito informal telefonei para ele alguns meses atrás e conversei de forma muito coloquial para o telefone tratando de outros assuntos abordei essa temática e imediatamente eu tive um pronto retorno do presidente Bandeira de Mello de muitos advogados e ele indica a doutora Alessandra que é uma profissional competente que atua nessa área há muito tempo e que certamente vai contribuir não só com seu conhecimento pessoal mas sobretudo ter a OAB nos amparando institucionalmente é fundamental e aí eu falo não como parlamentar mas como advogado militante e como membro de comissões importantes da OAB inclusive com comissões que tem afinidade com o tema como foi a comissão que eu integrei fui secretário que foi a comissão de assuntos penais e penitenciários da OAB da seccional do estado do Rio de Janeiro então é importante sempre destacar a fundamental presença da OAB pelo que eu percebo aqui a doutora Alessandra já está conosco doutora Alessandra bom dia para a senhora eu nesse exato momento quando a senhora entrava não sei se a senhora me ouve mas enquanto a senhora entrava a senhora me ouve doutora Alessandra eu já consigo visualizar a imagem da doutora Alessandra mas não sei se ela nos ouve a senhora nos ouve doutora Alessandra consegue nos ouvir? eu acho que todos só a título de orientação excelência poderia já falar com a doutora Alessandra que se ela pelo menos não consegue nos ouvir para ela falar no chat para ela tentar se comunicar exatamente tá certo perfeito então doutora Alessandra eu já vejo a senhora conectada aqui já vejo a sua imagem não só a imagem fixa mas quando estava vendo a sua imagem por câmera pela câmera ligada mas é importante saber se a senhora nos ouve a gente vinha falando aqui através do telefone do whatsapp mas ela já é presente aqui mas eu não sei se já nos ouvindo plenamente doutora Alessandra consegue falar pelo chat ou pelo chat ou fazer um sinal visual aí se nos ouve senhora nos ouve doutora Alessandra bom dia de todas oi bom dia agora que eu consegui ligar aqui o áudio doutora Alessandra me desculpa pela atrasa senhora nos ouve nos ouve bem né agora sim agora sim boa eu estava fazendo justamente na senhora no momento que a senhora ingressou eu estava fazendo aqui o coronel presentes aqui o corpo de bombeiros vou fazer um apanhado de quem compõe o grupo quem respondeu aos ofícios foram todos os convidados a integralidade dos convidados responderam ao ofício a polícia militar do estado do Rio de Janeiro com a sua assessoria parlamentar e a corregidoria da polícia o corpo de bombeiros militar com dois oficiais dois coronéis dos seus quadros aqui conosco gabinete do deputado Luiz Martins membro da comissão os demais membros da comissão parlamentares também acompanhando aqui o nosso trabalho essa comissão tem o aval do presidente André Siciliano que foi um entusiasta do estudo desse tema e definiu que isso seria feito no âmbito da comissão de servidores públicos dando maior robustez maior reforço institucional ao tema porque é uma comissão permanente da casa também o Tribunal de Justiça tive uma conversa com o presidente do tribunal o desembargador Henrique Filgueiras e ele prontamente nos responde indicando um 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 representante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também o promotor doutor Décio Luiz promotor de justiça representando o Amperd os promotores do Rio de Janeiro e eu coronel coronel Cristiano Santos foi muito feliz quando fala que além dessa missão importante eu sei que a senhora é uma é uma profissional uma advogada que atua na área há muito tempo mas é importante como bem destacou o coronel Cristiano Santos não só o resultado prático desse grupo de trabalho que vai deixar um legado não só para a sociedade mas também algo que é importante para nós como realização nas nossas carreiras um legado que a gente vai deixar aqui no Rio de Janeiro mas é fundamental que o maior resultado desse grupo hoje seria no momento que o Brasil tanto clama essa harmonia entre os poderes a gente tem aqui representantes do poder judiciário que em última análise a gente está falando de prestação jurisdicional que é a missão princípio constitucional do poder judiciário qualquer projeto de lei que venha ele tem que tenha por escopo versar sobre a organização judiciária a implementação de um tribunal de uma câmara especializada ela tem iniciativa privativa e com originária do próprio tribunal de justiça então fundamental o tribunal de justiça por outro lado também fundamental a integração com o poder executivo com os coronéis aqui presentes com a capitã com as duas instituições militares do estado que aqui representam toda uma corporação os secretários de estado e o nosso governador Cláudio Castro que também está ciente do nosso trabalho aqui e se colocou em posição é um entusiasta da discussão desse tema então essa integração das forças que culmina com a OAB eu falo não como parlamentar mas falo como advogado militante falo como um integrante que fui de comissões da OAB comissões importantes da OAB eu fui membro da comissão da criança do adolescente e sobretudo membro e secretário da comissão de assuntos penais e penitenciários da OAB então eu conversei de forma informal num bate-papo num telefonema para o presidente Luciano Bandeira falando de diversos assuntos e abordei o desejo de instituir um grupo de trabalho e fiz questão da presença da OAB e o doutor Luciano presidente da nossa da nossa ordem dos advogados prontamente se tornou entusiasta do nosso trabalho e já nesse primeiro telefone disse que não havia outro melhor nome se não da senhora para compor essa comissão e que por conta da sua trajetória da sua experiência muito contribuiria e que o nosso trabalho teria o aval da OAB e a gente estaria assim amparado institucionalmente por essa como o nosso slogan a OAB é fundamental os advogados são fundamentais para a manutenção da democracia portanto a OAB é uma instituição que seria a base o alicerce da nossa democracia por todo seu protagonismo histórico a OAB é fundamental a presença então muito nos alegra ter vossa excelência aqui eu lhe concedo a palavra a gente já fez um encaminhamento em primeiro lugar para dar maior otimização maior celeridade que a gente crie não obstante as convocações formais as publicações no diário oficial mas os ofícios terão encaminhados a gente cria um WhatsApp com todos nós membros aqui do grupo para que facilite o diálogo e a gente possa estabelecer aqui um critério de trabalho de forma mais celer então os coronéis já deram o aval já deram o ok a OAB a Assembleia Legislativa iniciou ontem essa semana aliás os trabalhos que estavam remotos agora são híbridos são remotos mas também já está admitido o trabalho presencial e eu classifico o importante a presença física o prédio novo aqui é um prédio confortável moderno e eu tenho convicção que a gente consegue aqui num espaço resguardar todos os protocolos necessários de distanciamento de higiene para que a gente possa sanitários para que a gente possa fazer um encontro presencial em breve eu acho até que é importante fazer esse encontro presencial um encontro de trabalho efetivamente hoje é mais um ato formal de instalação mas que a gente possa fazer o próximo encontro de forma formal e dizer que esse grupo tem o compromisso assim como foi definido no nosso organograma de trabalho no nosso cronograma de trabalho ele tem o compromisso de analisar dois aspectos imediatos o primeiro deles fazer uma análise a luz do dispositivo constitucional que o Rio de Janeiro está enquadrado tem um efetivo contando os militares que estão na reserva remunerada aqueles militares da ativa nós temos um efetivo cinco vezes superior ao que está disposto no dispositivo constitucional para a criação de uma justiça especializada sobretudo no que diz respeito ao segundo grau então esse é um tema importante há estados da federação como São Paulo Rio Grande do Sul Minas Gerais que já tem uma experiência exitosa nesse sentido então fica aqui até proposto de uma diligência que a gente possa estabelecer aqui um estado para visitar e adotá-lo como paradigma como modelo como base de trabalho então a gente se debruçar a proposta que a gente se debruce sobre esse aspecto da instalação eventual instalação da discussão que pode ser uma resposta positiva ou negativa um modelo ou não a ser adotado mas é importante que a gente enfrente já há tramitando na casa inúmeros projetos de lei indicações legislativas de legislaturas anteriores no sentido de autorizar lembrando que tem que ser iniciativa do poder judiciário mas cabe a nós dar o embasamento então é enfrentar o tema seja lá qual for a resposta qual for o consenso que a gente chegue a definição que a gente chegue mas é importante enfrentar formalmente o tema então esse é o primeiro objeto o segundo objeto é fazer uma análise sobretudo das exclusões é entender a dinâmica dos processos administrativos no âmbito das duas forças por isso a importância da corrigidoria aqui conosco entender como se dá as punições e toda a prestação jurisdicional no campo judicial e tentar otimizar isso de moda da maior salvaguarda jurídica ao servidor público militar em última análise isso vai reverberar no cidadão na ponta porque tendo maior efetividade o serviço ao final será um serviço de qualidade e quem ganha com isso é o cidadão fulminense então os dois aspectos claro que outros podem surgir estamos abertos a isso mas os dois campos de abordagem são esses essa análise da justiça militar propriamente dita e sobretudo a aplicação dela no Rio de Janeiro ou não e a outra são esses processos de todo interprocessual seja no âmbito judicial ou administrativo que culmina ali com as punições e sobretudo com as exclusões e que a gente possa analisar também casos emblemáticos e que aguardam um aposicionamento ou até uma revisão e eu tenho certeza absoluta pelo que conheço aqui dos componentes e do ânimos das duas forças é que a gente deixa aqui também um legado de qualidade no âmbito administrativo e futuramente no âmbito judicial também então passo a palavra os demais componentes já falaram já fizeram uso da palavra mas passo a palavra a senhora mais uma vez te saudando e destacando a minha alegria especial e ao agradecimento que peço que a senhora transmita ao meu presidente querido amigo Luciano Bandeira que foi um grande entusiasta dessa comissão gostou muito da ideia e prontamente lhe indicou para representar todos nós advogados e eu me sinto representado com a sua presença aqui bom dia a todos e todas mais uma vez eu gostaria de pedir desculpa mais uma vez pelo atraso eu tive um atendimento mais cedo de emergência e não consegui ingressar antes bom primeiro agradecer o convite fiquei muito feliz com o convite também quando o doutor Luciano nos falou nós temos hoje uma comissão bem atuante na área militar tanto vinculada as forças armadas quanto as forças auxiliares e aí policiais militares e bombeiros temos advogados e militares da reserva que fazem parte da comissão militares da reserva que hoje são advogados e o trabalho sempre foi desde o início estreitar os laços tanto entre a advocacia quanto as forças auxiliares e forças armadas e demais instituições nós promovemos vários eventos nesses últimos três anos que eu estou à frente dessa comissão e a nossa ideia sempre foi trazer temas novos discussões polêmicas e lógico a gente sempre como a comissão é voltada para a advocacia dessa área nossa preocupação sempre foi a atuação da advocacia algumas questões da efetividade do serviço mesmo do advogado da prestação do exercício do advogado dentro das organizações militares isso até agora comentou referente aos processos administrativos e a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão do processo administrativo da ação do advogado inclusive essa semana estamos em contato com militares do Corpo de Bombeiros daqui do Rio de Janeiro nós devemos fazer um evento promover um evento inclusive no auditório da OAB no mês de outubro voltado para essa área em conjunto então assim essa sempre foi a ideia da comissão aproximar acho importantíssimo esse diálogo envolver o judiciário a gente sempre fez eventos e trabalhos advogados nesse sentido envolvendo o judiciário o ministério público o doutor Décio inclusive participará de um evento nosso no próximo mês então essa é a nossa preocupação e lógico e aproximação inclusive com relação aos militares acho muito importante que os militares conheçam o trabalho da advocacia mais de perto e nós também conheçamos advogados principalmente quem atua nesse âmbito as dificuldades também dos militares então assim o que eu quero dizer aqui não me estender muito até com relação ao atras é que a OAB do Rio a comissão de direito militar do Rio eu enfim nós estamos todos assim à disposição de todos vocês para discutir temas que sejam importantes para essa área a questão da justiça especializada isso já foi levantado em alguns eventos nossos isso sempre foi uma questão trazida em eventos principalmente pelos militares que a gente já tem nas Forças Armadas e Justiça Militar da União e isso sempre foi uma questão trazida pelos militares das Forças Auxiliares então eu acho um tema importantíssimo a questão das exclusões também nós já tivemos eventos comentando essa situação inclusive com participação da Corregedoria da Polícia Militar do Rio e nesse último treino que eu tenho estado à frente da comissão a gente tem feito um trabalho de aproximação que para a OAB do Rio tem sido muito importante então assim a OAB do Rio e a Comissão do Rio de Janeiro de Direito Militar estão à disposição eu agradeço o convite e estamos à disposição de todos os militares quanto do próprio da própria advocacia dos demais membros aqui presentes do Ministério Público do Judiciário enfim então é isso que eu quero deixar eu acho importantíssimo o trabalho que o senhor doutor Rodrigo Amorim está promovendo por meio dessa comissão acho importantíssima essa interação entre todas essas instituições e promover o diálogo como bem colocado pelo senhor nesse no meio que nós estamos com tanta discussões ainda acirradas com relação a vários temas acho importantíssimo o diálogo mesmo e a aproximação tanto da OAB quanto das Forças Armadas o Judiciário o Ministério Público enfim então estamos aqui à disposição de todos vocês eu espero que a comissão seja um outro braço para a gente promover melhorias nessa área tanto para as Forças Auxiliares quanto também para a Advocacia para o Judiciário enfim para todos os envolvidos então eu agradeço e me coloco aqui à disposição inclusive para estar presente acho importantíssimo o encontro presencial e é isso então assim estamos aqui e o que vocês precisarem da OAB da Comissão de Direito Militar e no que pudermos ajudar ajudaremos eu agradeço mais uma vez o convite doutora o seu protagonismo é fundamental para a sua experiência então eu fico muito feliz aqui a gente está entre amigos antes de mais nada aqui são muito cordatos muito cordiais muito competentes todos que estão envolvidos então quero deixar um recado aqui estamos ao vivo na TV Alegre quero deixar um recado para você cidadão fluminense que nos assiste está formalmente declaro formalmente instituído o grupo de trabalho para a otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar no estado do Rio de Janeiro vamos abordar dois temas iniciais de fundamental importância e tenho a convicção que num curto espaço de tempo essa comissão vai deixar um legado muito grande e resultados que ficarão marcados na história do nosso estado e com a última análise que não pode deixar de ser é a prestação de serviços públicos de qualidade ao cidadão fluminense então com a plena integração dos três poderes poder executivo poder legislativo poder judiciário e com o manto da guardiã da democracia ordem dos advogados do Brasil está instituído o grupo também o nosso grupo aqui de whatsapp vamos marcar se possível o nosso próximo encontro presencial já teremos obviamente discutido algumas questões no âmbito aqui do nosso grupo de trabalho e sem dúvida nenhuma vamos deixar aqui uma contribuição muito grande e um legado para o nosso estado do Rio de Janeiro agradeço a presença de todos transmito aqui meus cumprimentos a todas as instituições envolvidas e declaro encerrada a sessão muito obrigado a todos um bom dia fiquem com Deus The the that the the Legenda Adriana Zanotto